Olha nós chegando mais uma vez aqui com o programa Canta a Viola Sul, segura meu povo, obrigado pelo carinho, a grande audiência, a partir de agora o bicho vai pegar muita moda caipira, muita moda sertaneja, gente boa, de primeira qualidade também vai passar aqui pelo nosso programa, pela nossa porteira aqui né, quero agradecer você de casa, obrigado né, na roça, no interior, na cidade mesmo, o povo gosta, já se acostumou a assistir o nosso programa toda quarta-feira pela Unisul TV né, domingo reprisa também na Unisul TV e sábado e pela RTV de Araranguá toda quinta-feira às sete e meia da noite e manda um abraço ao povo da TV Cidade de Joaçaba, Luzerna, durante toda a semana o pessoal assiste também o nosso programa lá, então abraçamos vocês aí viu moçada, gente é com muito carinho, com muito prazer que eu recebo aqui no programa né, o irmão pela primeira vez, mas ele já esteve aqui no programa e agora a dupla voltou né, coisa boa, uma dupla que jamais deveria ter acabado na verdade né, mas estão aqui, estão de volta, o bom que está tudo certo, Diego e Danimar aqui no programa programa, alô, bom, bom, bom demais, como é que tá rapaz, firme, a última vez que eu vi o Diego foi na época que eu trabalhava em rádio e vocês me visitaram na rádio, mas que tem um ano e meio então, um ano e meio e nada, isso foi, isso foi, começa a lembrar de idades né, nossa faz tempo, faz tempo, faz tempo, mas o Danimar né, esteve aqui no programa, eu sou mais viajeiro né, mais estradeiro, o que você estava fazendo Diego? rapaz, eu tenho estúdio de gravação em São Paulo, trabalho com produções de CDs, essas coisas assim e por um tempo fiquei trabalhando bastante com isso, fazendo arranjos pra grandes artistas, trabalhei com o Zezé de Camargo, Sandy Júnior, fiquei bastante tempo fora do meio, foi quando o Danimar fez os novos projetos dele, seguiu a carreira e aí a gente agora com uma música nova, que o Danimar me mostrou, a gente tá retomando a nossa carreira rapaz, é como eu falei, jamais deveria ter acabado a nossa, né, então, e porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, ou que a gente sabe fazer, né, então, a gente sabe fazer bem feito e faz roda, das poucas coisas a gente sabe fazer bem feito, cantar e tocar, e somos modestos também, viu e não canta pra mim, então volta pra rosta, e o Mirti, volta pra rosta, encanta a gente mas seja bem vindo aqui ao programa, obrigado, esteve um prazer, uma honra muito grande aqui com você e toda a galera do programa aí Eita, bom, é, deixa eu cumprimentar rapidinho, então, ali, o, a, a Solange e o, o, pipoque, primeiro pipoqueiro Alô, pipoqueiro! Alô, Adriano! Bão, filho? Bão! Bom, tá bem? Ó, tá aqui a pipoqueira, viz? Ah, tá aí? Eu trouxe a pipoqueira, não queria a pipoqueira? Ah, então hoje vai ter pipoca pro povo, então? Tem! Ô, rapaz, então tá bom o negócio aí, hein? Tá firme? Tá firme! Tá bom! Um abraço pro povo que tão assistindo nós. Então tá bom. Meu povo... Meu povo... E? Minha polva. Vamos lá, Solange. Oi, Adriano, tudo bom? Pessoal de casa, pessoal que presente, é um prazer. Mais uma vez, Solange Anãozinha, aqui com vocês, no programa Canta Viola, do lado do pipoqueiro, né? Ah, tá bom. Beleza. Olha, a primeira música, Diego e Danimar, Oi. Fala, acabou. A primeira música é uma coisa muito bonita, muito bacana que a gente fez. E a gente nem te mostrou ainda, né? Somos corajosos, né? Eu não sei de nada ainda. É, então é o seguinte, a gente fez uma música especialmente para o programa, né? É mesmo. É, pra você, pra galera aqui do programa, que merece todo o nosso carinho, nossa admiração. Uma música, assim, pra abertura do programa, pra galera cantar, curtir, dançante. Dá pra dançar, dá pra curtir. Refrão bom pra cantar. Qual coisa boa. Mas é uma feita no capricho, não foi? Com certeza. A produção já ouviu? A produção já ouviu, né? Já ouviu. Mas eu nada, né? Bom, você é o presente pra você, né? Como é que a gente dá presente, assim? Tem que ser surpresa, né? Velório sem choro não tem graça. Tá certo. Tá certo. Então vamos mostrar, vamos pro pessoal de casa aí, ó. Vamos cantar ela? A música que o Diego Danimar fez pro programa. Vamos lá, então? Canta Viola Sul! Canta, canta minha gente Manda embora a tristeza A viola fronteando e a moçada se ligando Houve moda sertaneja No balanço da sanfona O bailão tá animado Tô bonito, tô no esquema Com a loira e a morena Coração apaixonado Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera Via toa Em sua companhia Fica tudo azul Simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta Viola Sul Canta, canta minha gente Manda embora a tristeza A viola fronteando E a moçada se ligando Houve moda sertaneja No balanço da sanfona O bailão tá animado Tô bonito, tô no esquema Com a loira e a morena Coração apaixonado Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera Via toa Em sua companhia Fica tudo azul Simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta Viola Sul Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera Via toa Em sua companhia Fica tudo azul Simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta Viola Sul Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera Via toa Em sua companhia Fica tudo azul Fica tudo azul Simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar Esse é o nosso lugar Canta Viola Sul Vamos aplaudir o Diego e o Danimar Aô Show de bola Muito boa O povo vai começar a cantar ainda Vamos começar a tocar no programa Não tenho dúvida Nas caravanas Não tenho dúvida Onde é o meu lugar Onde é o lugar Onde é o lugar Onde é o lugar Onde é o lugar